E esse ano a gente vem com uma novidade, uma super novidade, que a gente vai, o nosso carro vai ter efeito sensorial. Então nós vamos, o nosso carro vai passar e o público vai poder sentir o cheirinho da belacha. Ah, fala sério, as bichas aqui já estão atacando aqui, nossa, que coisa gostosa. Isso aí tem toda uma memória afetiva, uma nostalgia, a época que a avó, a Oma, ia lá e tirava, nossa, aquele cheirinho pela casa toda. Quer ver quando não era a Oma fazendo, era a Oma de alguém, daí ficava só na vontade. Um cheiro exclusivo para nós, para a gente poder... Fizeram ali com aquela empresa de Pomerode, não? Não, quem fez com a gente foi, ela fez uma identidade olfativa, de acordo com os nossos, porque ela pediu as características, foi o que a gente falou para ela, a gente quer o cheirinho, exatamente a gente falou isso, que a gente quer o cheirinho da bolachinha da Oma. Então ela estudou isso com a gente, a Kathleen da empresa Sentir Viva, aqui de Blumenau. É de Blumenau, legal, que massa. Pô, vocês vão ser o primeiro grupo, pioneiros, inovadores, que daí são todos os sentidos. E você sabe que é pioneiro, mas que já várias festas do Brasil têm o seu próprio cheiro, tipo o Rock in Rio, o Carnaval do Rio, enfim, os camarotes, essas coisas assim, eles desenvolvem o próprio cheiro, porque esse cheiro, essa identidade é muito forte, é o que fica mesmo, né? É porque fica na lembrança, né? A Disney, tu vai lá, tem o cheiro da Disney, né? A gente sabe que tu vai lá e tem aquilo, né? Então, isso é tudo para fortificar mesmo, né? Sim, sim, porque fica na memória, né? A experiência. Então, nós seremos os primeiros, mas acredito que isso vai... Em breve, porque é legal, né? Vai passando e o cheirinho vai ficando. Aí não fica só o cheirinho da pipoca, que é gostoso, né? Hoje, para mim, o cheiro de desfile da autônia é a pipoca, o primeiro passando, né? Boa, boa, boa. Aí vai ter uma pausa ali, vai passar o lebrinho, né? Daqui a pouquinho vai ter um cheirinho do pato, vai ter um cheirinho do porco, vai ter... Olha, o do romóps eu vou desfileir. Isso, para ele sair, é verdade. Um abraçado. É uma delícia, né? Lá vem o porco, lá vem o pato, lá vem a bolacha. Quando vê, o cara está numa larica, né? Sim, sim, sim. O problema é que tem que dar o cheiro e botar o gostinho na boca também. É verdade, aqui, já tem aqui, ó, 10 mil, né? Isso, isso. E, meu Deus, gente. Uma das nossas novidades é essa. A reforma do nosso carro, o público vai sentir, né? Ele continua com o projeto aprovado, normal, mas agora é mais bonito, mais tudo no seu lugarzinho. Sem chances de quebrar no meio. Dá para andar na Via Express. Quando vocês fazem a locomoção, a logística, vocês fazem com ela em um guincho ou ela vem? Ela vem. A gente já vai até chamando, né? Sim, sim. A gente já vai com a música, a gente já vai abanando e falando. É legal que o pessoal reconhece. Até os próprios integrantes. Quando o carro sai lá da garagem, aí já no grupo eles já vão mandar, ó, o Lebe Curren acabou de passar aqui. Ah, o Lebe Curren acabou de passar aqui. É isso, e essa nossa dedicação, essa nossa entrega também, tem muitas respostas. A gente, esse ano, a gente ouve muitas pessoas, assim como outros carros da EVV, né? Também, obviamente, que todos são maravilhosos, né? Mas é gostoso de ouvir, né? Que, ah, meu, vocês são muito animados, é muito legal. A gente foi também no ranking da TV Fest, o segundo carro, a segunda colocação na frente, né? Todo mundo ali dos desfiles, que ficou em segundo lugar, né? Ficou o Porco, nós, o Pato. E daí tem... Que ranking que é esse? É o ranking dos desfiles. É uma pesquisa feita para o público. Sério? Eu não sabia que tinha isso. Tem, aham. Ó, que legal. Tem os caras em segundo? Todo ano, aham. Tem todo ano. Foi em primeiro? O Porco. O Porco, daí vocês, nossa, e aí? O Pato ficou em terceiro. De tantas alegorias. Isso. É, bem legal. Então é legal, assim. E esse ranking é legal que... Esse é o primeiro, né? É, se Deus quiser. Vocês estão fazendo o primeiro. Não, é legal porque isso mostra, ajuda a gente a conseguir os patrocínios. Isso é muito importante o que a Vila Diamânica faz, né? Porque ajuda a gente... Não é uma mera vaidade, né? Isso, não, não. Mas isso, nós vocês estão no caminho certo, né? As entregas estão acontecendo. Isso, isso. E até para a Vila Diamânica medir as atrações, né? Quais são as atrações que são legais, como é que está, porque é importante isso para eles, né? Não é, ah, eu é igual, ah, nós somos o primeiro. Não é sobre isso, né? Tem muitas coisas por trás. Até porque ela é uma competição, né? Isso, jamais. Não existe primeiro e segundo, não existe rebaixamento. Isso, isso, isso. Mas de fato, para que a gente consiga mais coisas, para levar mais coisas, tipo, ah, hoje a gente vai conseguir distribuir 10 mil bolachas nos desfiles, porque a gente tem patrocínios. E só é possível o patrocínio, a gente mostrar que nós somos um grupo... Os melhores, né? É, um grupo que entrega, que tem essa entrega. Como que a gente vai mostrar isso? Como que a gente vai provar isso? Além dos nossos desfiles, aqui é o ranking, né? Que mostra, né? O ranking oficial que mostra que a gente, né? Tem uma... Tem uma chancela, né? É, existe uma preferência, né? Do público em olhar e ver a gente, né? E claro, toda entrega por trás, de mídia, enfim, né? Mas isso ajuda bastante nós, então é muito importante que seja feito. Até para a gente melhorar cada vez mais e ver para nós, para os outros grupos e... Enfim, né? Eu acho essa competição, que não é competição, saudável para a melhoria dos desfiles. Total, a gente precisa ter uma referência, precisa ter uma escala de medida, né? Isso, total, total. De entender o que o público prefere. Porque senão fica... Vago, né? Fica subjetivo, né? Ah, e não, o meu porque... Isso, daqui a pouquinho está indo um carro sem música, carro sem coça, sabe? É que tem que ter, né? Tem que ter um padrão. Então, pessoal, porque assim, deu para perceber, né? Nas falas de vocês, principalmente do Cauê, assim, dessa questão do comprometimento para levar a alegria para o público. Isso, isso. O público, sempre vocês colocando o público em primeiro lugar, né? Sim, porque é o que... E aí, por exemplo, se tem um grupo que fica entre eles, e eu já vi, já vi alguns grupos entre eles, parece que assim, ah, o documento está acontecendo ali só entre eles e tal, e ele fala, ah, cara, é chato assim. Claro, estou nem aí, para o Brasil. É, e vira meio que um, não é? Um stumptish ali acontecendo, né? Isso, isso. Em movimento. Isso. Então, realmente, se isso, né? Se a interação com o grupo é um dos critérios para aumentar, esse grupo já vai pensar duas vezes, né? Olha, gente, vamos interagir com o público público. A gente tem cuidado de trazer convidados de fora para o nosso grupo, né? É um cuidado bem extremo, assim, para que a gente não tenha esse tipo de coisa, para que o convidado não fique, né, de cabeça baixa, ou aqui tomando chupinha, nem olha para o lado. Não, a ideia é, é agitar eles, é pedir para o berrar. A gente interage muito, muito, até na nossa coreografia, tem momentos que a gente vai para o público e chama para anunciar. Isso tem o nosso momento juntos, obviamente, né, que é um grupo, né, uma família e um grupo, a gente, nosso grupo é um grupo bem unido, bem, né, então a gente tem esse momento juntos, assim, mas a nossa percepção é sempre olhando pelo público, né, então é para o público, isso ali é para o público.